Fala Pés Descalços, mais um vídeo aqui, cabeça diretamente do carro, viagens pelo Brasil incríveis e hoje vou falar sobre mentalidade empreendedora, porque muita gente quer fazer a transição, sair da CLT, sair da prisão e sapatada de um trabalho que não vê mais sentido e quer tocar os seus próprios projetos, não é verdade? Projetos conectados com o seu Wikigai, projetos conectados com as suas paixões, habilidades, o que o mundo precisa, como ganhar dinheiro com isso, só que acha que vai abrir laptop de frente pra praia, viajar tirando fotos incríveis pelo mundo e trabalhar menos de 4 horas por semana, latim ferries, e acha que a vida vai ser moleza. Mas o que acontece? Acontece a realidade. A realidade chega, você começa principalmente nos primeiros meses trabalhar bem mais do que você trabalhava antes e principalmente durante o período de transição, porque você ainda vai estar no seu trabalho anterior tocando o projeto paralelo e isso vai exigir um nível de resiliência, de persistência do seu lado que talvez você nunca tenha vivido na área do trabalho. E isso pode gerar algumas dúvidas e questionamentos e é normal, se você não tiver esses questionamentos é bem provável que você ainda não tenha enfrentado o que vai se tornar o seu dia a dia, pelo menos durante uma fase da sua vida. Eu tô falando que vai ser pra sempre assim, mas a fase onde você começa a empreender no seu próprio projeto, você começa a fazer uma série de atividades e se expor a uma série de situações que você não tava acostumado, é um momento talvez de dor mesmo, onde você vai ter que sair da sua zona de conforto e fazer uma zaralhada de coisa de um jeito que você nunca fez. E isso daí pode te trazer momentos de dúvida de, pô, será que é isso? Será que eu sigo em frente? Será que isso é pra mim? E tal, e siga em frente. Siga em frente porque só depois desses momentos que você começa a se fortalecer, depois de alguns meses e anos, você olha pra trás e você consegue observar e analisar a situação de uma maneira muito mais equânime, muito mais madura, vendo que, porra, sim, foi um momento de dor, foi um momento de aprendizado, foi um momento de desconforto, mas que eu superei e agora tá valendo a pena. Então, como tudo na vida, são esses ciclos de você ir expandindo os limites da sua zona de conforto em busca de aprendizado, em busca de crescimento, em busca de evolução. Mas essa transição pode dar muito medo. Então, a minha mensagem aqui é pra você ir equilibrando as decisões, os projetos, a energia que você bota em paralelo nesse novo projeto, nesse novo empreendimento, pra que você não chegue no limite e tenha um burnout e que possa comprometer todo o trabalho bonito de autoconhecimento, de redesenho de vida que você tá fazendo. Então, vai se observando. Tem várias ferramentas que você pode ir utilizando pra melhorar essa auto-observação, como a meditação, como um diário, como a escrita criativa pela manhã, você dispor como que você tá sentindo as suas dores, as suas apreensões, as suas vitórias. Mas você tem momentos de contemplação pra entender tudo que tá se passando pela sua vida nos âmbitos, não só profissionais, mas pessoais também, porque vai ter um impacto muito grande nesse momento. Então, ter momentos oficiais na sua agenda pra você observar o seu dia a dia, as suas emoções, os seus pensamentos, vai te ajudar também a entender se você tá extrapolando os limites. Porque nada, durante muito tempo, em excesso, seja muito trabalho, seja muita diversão, seja muito qualquer, muita qualquer coisa, é positivo. Então, você precisa buscar um balanceamento pra que seja sustentável. Mas você não pode se iludir, achando que vai ser tudo muito fácil, um mundo cor-de-rosa, e achar que vai ser tudo muito tranquilo. E talvez não seja, tá? As coisas precisam ser fluídas, não precisa estar muito... Você pode sentir se as coisas estão enterrando demais, se a coisa tá travada, porque não deveria ser. Deveria ser um fluxo bem líquido nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, não dá pra se auto-enganar. E esse é o problema de muita gente que começa uma jornada dessa, que cria uma imagem romantizada dos primeiros meses, dos primeiros anos, acha que já vai iniciar o projeto com uma puta sustentabilidade financeira, ganhando uma grana, ganhando a mesma grana que ganha hoje no trabalho atual, ou que ganhava até pouco tempo. E aí, gera muita frustração, porque você eleva a barra de expectativa de que minha vida vai ser um eterno paraíso, um Shangri-La aqui na Terra, e aí vem a realidade e dá uma bela banda. Então, reduz a expectativa, entenda que vai ser um momento de bastante investimento, de energia do seu lado, de muitas dúvidas, muito desconforto, mas que ele passa. Porque se você conseguir chegar à maturidade empreendedora de ficar confortável com o desconforto, aí sim você conseguiu entrar no novo ciclo, que vai ser um ciclo onde você vai ter muito mais tranquilidade em tocar o seu empreendimento, as incertezas do dia a dia, porque você sabe que elas vão acontecer cada vez mais e cada vez mais profundas, porque você vai atingindo níveis de impacto e de complexidade maiores com o seu projeto, caso você queira. Então, fique ligado para isso, não se iluda e siga, siga em frente, sem pressa, sem pausa. Esse é o ponto mais importante. Beleza? Se você viu sentido nessa mensagem, compartilha isso aí com uma galera, manda aí pelo menos para três pessoas que você acredita que esteja nesse início aí, pensando em empreender, pensando em sair da CLT, pensando em sair do trabalho que não está trazendo felicidade para a vida da pessoa, manda aí pelo WhatsApp, assim você vai gerar valor para ela. Curtiu, dá o seu like, deixa a sua pergunta, seu comentário aí que eu respondo geral também, e a gente segue na jornada, tá? Se precisar de mais ajuda aí nesse momento de transição, eu tenho vários formatos de transformação, mentorias, cursos aí que podem te ajudar, dá uma olhada na descrição, beleza? Seguimos! Aleu! Tchau!